Eu me rasgo por inteiro Fala meus filhos, tô com o microfonezinho aqui de César Romero, eu sei que vocês curtem Rapaz, vocês devem estar falando assim, esse não é o Cadu, porque tá de microfone Tá com um negocinho de gravação, iluminação e tal E tem alguma coisa errada, porque geralmente eu boto mesmo o celular e gravo em qualquer lugar, né Mas é porque eu tava gravando uns negócios mais profissionazinhos aqui e tal Então, eu falei assim, por que não já usar essa estrutura pra gravar o vídeo, né Video aula pra vocês aí Ó, eu vou ensinar pra vocês a introdução de o que tua glória fez comigo, né Porque a galera do World Shipping pegou essa música, deu pra tocar e agora tá tocando muito e tal Então eu vou ensinar de uma forma que vocês vão fazer a introdução solando e fazendo a base junto E não é difícil, eu já vou falando Eu vou tocar aqui uma vez pra vocês verem, tá Mas antes, deixa eu falar uma coisa pra vocês, mano Deixa eu, é um negócio sério pra vocês Eu tô só o cadáver Falidaço Deixa o like aí, tá Se não, não quero me inscrever no canal Não precisa, mas deixa o like Que pelo menos esse vídeo aqui, né O YouTube vai jogar pra mais gente E se tiver aparecendo algum anúncio aí nesse vídeo, ó Clica no anúncio, depois fecha ele Só pra o pai ganhar um, né Ó, eu vou tocar aqui uma vez então pra vocês verem Vou pegar o violão ali Aí vocês vão falar assim, mas a música não é nesse tom Mas aí vocês fazem isso aqui Pega o capotrache, coloca no tom que vocês quiserem, né E aí vocês tocam no tom que vocês quiserem Não importa, tá Eu vou ensinar, pelo menos aqui pra vocês A sequência, né Aqui sem capotrache, pra ficar mais fácil Mas se vocês quiserem mudar o tom A pessoa que for cantar Vai cantar no tom que quiser Vocês vão botar no capotrache Onde vocês preferirem, tá Então, eu vou fazer aqui Na forminha de dó aqui Começando no dó Tá normalzão Pra vocês terem uma noção Eu vou aproximar a câmera aqui Pra ficar mais fácil a compreensão Bora Vamos lá A gente vai começar Fazendo aquela forminha Que a gente faz De dó com nona, né Sabe Quando você faz um sol maior aqui Você não faz um sol maior aqui Você vai pegar esses dois dedos E vai abaixar uma corda cada um Então, o dedo 2 se abaixa uma O dedo 1 se abaixa uma E pronto A gente tem aqui um dó com nona Ah, Cadu Eu posso fazer assim? E pra solar assim? Pode, tá Mas eu acho mais fácil É fazer o dó assim Ok? A primeira nota Solo Vai estar sendo pressionada Já aqui pelo dedo mindinho Então, tá suave, né Ó A segunda nota solo Vai estar na primeira corda Segunda casa O que que eu vou fazer? Então, eu vou pegar esse dedo 1 aqui E vou pressionar Eu vou tirar o dedo mindinho E vou pressionar com o dedo 1 A primeira corda Segunda casa E depois eu tiro Tirei Bati a misinha solta E aí eu bato A segunda corda Que já vai estar sendo pressionada aqui Na terceira casa Então, não preciso fazer nada Então, é uma sequência aqui De quatro situações Ó, o dó Pego o dedo 1 Coloco na primeira corda Segunda casa Tiro o dedo 1 E bato a segunda corda Beleza? A primeira situação do dó Eu já fiz Tá? Lembrando que Você precisa ir pausando o vídeo Pausando Voltando Treinando Parte por parte Não adianta você tentar Fazer no meu tempo aqui do vídeo não Senão você vai ficar reclamando Que eu tô ensinando muito rápido Mas na verdade É que você tem que ir pegando Um por um Vai pausando o vídeo, ok? Ó Tô no dó aqui Dedo 1 Primeira corda Tira E bata a segunda corda Esse é o primeiro Primeira sequência Tem duas opções agora Para vocês fazerem A opção que eu fiz E uma opção mais nubezinha Que não deixa de ser bonito também Tá? Ó O dó O que eu tô fazendo aqui? Ó Eu faço o ré maior Tá? Ré maior normal A nota solo vai tá aqui na primeira corda Tiro o dedo do meio Bato a misinha solta E depois bato a segunda corda Que já vai tá sendo pressionado aqui Na terceira casa Ok? Ok? Então ó Ok? Primeira sequência de dó Agora a sequência de ré Faço o ré Tirei o dedo do meio E bati a segunda corda Essa é a mais nubezinha É Porque quando eu fiz na verdade Eu mantive o baixo de dó aqui Ó Na quinta corda Terceira casa O que que eu fiz? Ó Tirei Bati a segunda corda Terceira casa Aí ó Eu fiz uma mini pestaninha aqui Ó Né? Com o dedo um E mantive O baixo de dó aqui Com o dedo do meio Aí eu tiro Bato a misinha E a segunda corda Nem é tão difícil Tá vendo? Terceira De quatro sequências É agora com o si menor Só que na verdade ó Eu vou precisar Bater a misinha Na terceira casa Tá? Vou precisar tirar Notinha de faço unido Aqui e jogar Na sol Tá? Então o que a gente vai fazer Ó Dedo mindinho Vamos fazer uma forminha Aqui pra ficar mais fácil Dedo mindinho Na primeira corda Terceira casa Faz aí Dedo dois Dedo três Dedo três Na segunda corda Terceira casa Dedo dois Na terceira corda Segunda casa Tá? E o dedo um Vai fazer o baixo de si Aqui ó Na quinta corda Segunda casa Ok Fazendo essa forminha A gente tem Ó Certo? Ó Eu vou pegar O dedo dois E colocar Na primeira corda Segunda casa Aqui ó Viu? Fiz a forminha Pega o dedo dois Coloca aqui E tira o dedo mindinho Aí eu vou bater A segunda corda Que já vai estar sendo pressionada Aqui na terceira casa Coloca o dedo mindinho Na terceira corda Quarta casa E venho pro Mi menor Vamos recapitular então Ó Abaixo O dedo dois Coloca na primeira corda Segunda casa Bate a segunda corda Terceira corda Pressionada pelo dedo mindinho Na quarta casa Mi menor Aí quando eu bater o Mi menor Depois eu bato A Mizinha Segunda casa E Mizinha Terceira casa Ou eu posso fazer o Mi menor Aqui E bater Todo o mindinho também Tanto faz Beleza? Então vamos recapitular Do começo Bem devagar Pra vocês tentarem acompanhar Ó Essa aqui é como se fosse aquela parte Glória 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 Beleza? É bem simples Bem tranquilo Por exemplo Se eu colocar O capotrache Aqui na segunda casa A ideia vai ser basicamente a mesma Tá? Só vou mudar o capo aqui Pro tom que eu quero E eu vou fazer O mesmo solo A mesma ideia O que eu quero